Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente linda, eu estou iniciando mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu venho trazer para vocês um vídeo bem diferente, né? É algumas maneiras de você usar aí o seu lenço, né? Agora no inverno, tá bom? Espero que vocês gostem, vocês deixem o like e ativem o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo que eu postar por aqui, tá bom? A todos que estão chegando por aqui agora, sejam todos muito bem-vindos a este canal, a nossa família! É, vocês sabem, eu não sou uma pessoa que eu tenho muitas coisas, né? E eu tenho aqui dois lenços só. Hoje eu vou fazer demonstração só com esse lenço aqui, tá? Para vocês terem uma ideia. Coloquei uma roupinha preta para ficar mais fácil para eu mostrar aqui para vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem e que vocês usem e abusem aí do lenço de vocês também, tá bom? E é isso, meus amores, bora lá para o vídeo! E é isso, meus amores! 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 Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Um vídeo bem rápido e bem simples, né? Mas que eu fiz com muito carinho, com muito amor para todos vocês, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham aproveitado muito e também, se vocês quiserem, a segunda parte eu gravo aqui para vocês, porque tem muito jeito de usar o lenço, tá? Se vocês quiserem, eu trago para vocês aqui mais um jeitinho, esse foi um jeito mais simples, tá bom? Espero que vocês tenham gostado! Fiquem todos com Deus, a paz de Deus a todos! Um beijo no coração de todos vocês, um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! E aí